E agora vamos falar de economia? Quem foi às compras recentemente deve ter notado que o preço do leite teve redução nos supermercados da região. Tem estabelecimento vendendo o litro a menos de dois reais. No ano passado, nesta época do ano, o litro do leite chegou a custar seis reais. Três vezes mais que o preço atual. Quando o preço do litro do leite está a menos de dois reais, o consumidor não leva um só pra casa não. Eu já levo mais, né? Semana já é a segunda vez que eu pego. Tem que aproveitar e levar já de quantidade, né? A Solange, por exemplo, que é boleira, precisa de mais de 20 litros de leite por semana pra dar conta das encomendas. E deixou de comprar o produto no supermercado por um bom tempo. Foi difícil, a gente tinha que buscar nas fazendas, né? Pra ficar mais em conta, pra gente conseguir manter as encomendas, né? Senão a gente já teria prejuízo, porque a gente não pode ficar aumentando conforme o produto aumenta, né? É que nesse mesmo período do ano passado, um litro de leite custava três vezes mais, ou seja, quase seis reais. Daí o consumidor fazia o quê? Comprava menos pra conseguir equilibrar as contas. Às vezes ficava só na vontade. A queda do preço do leite lá no supermercado é resultado de um comportamento atípico aqui no campo. É que no inverno a tendência é aumentar os custos da produção e, consequentemente, o preço do produto, que primeiro é vendido para a indústria. Mas este ano a realidade tem sido diferente. O presidente da cooperativa de produtores de leite do Baixo Tietê, na região de Arassatuba, afirma que este ano a cooperativa tem comercializado o leite por um valor muito abaixo do ideal. Hoje nós comercializamos o nosso leite em torno de 1,35, 1,40, mais ou menos esses valores que nós temos. Pode baixar mais. Sim, infelizmente estamos sentindo que essa seja uma possibilidade. Acaba por trabalharmos num valor bastante apertado, né? E tem mais. O pequeno produtor do interior de São Paulo tem que competir com produtores do sul do país. É que no inverno a produção de leite é mais favorável por lá. Os criados lá, eles são mais propícios a produzir agora no período de frio. Então agora quando cai a temperatura, para eles está excelente lá. Então há esse aumento da produtividade nessas regiões. É por isso que nos supermercados o preço caiu. Preço alto o cliente não gosta, né? Ele gosta sempre de um preço agradável, né?